Olha agora, presta atenção aqui, todos os dias chegam gatos e cachorros abandonados ou vítimas de maus tratos na Associação de Proteção aos Animais de Penápolis. Só que a procura por adoção é muito pequena, gente, principalmente depois que os bichinhos são mais velhos. Para estimular que eles conquistem um novo lar, um publicitário entrou na história para produzir fotos que chamam a atenção. O resultado, gente, é impressionante e fofo demais. Vem ver comigo! A Associação de Proteção aos Animais de Penápolis está hoje com 200 gatos e cachorros disponíveis para adoção. Esse número é muito alto porque, como vocês podem ver, nosso espaço não é tão grande. A gente tem um terreno muito grande, mas o espaço construído não é tão grande. E o número chega a esse ponto porque muitos animais chegam e não são adotados. Eles vivem aqui até o fim da sua vida, né? Então, vai aumentando, vai aumentando cada vez mais. Aqui, cada animal chega com uma história diferente. Muitos foram abandonados ou vítimas de maus tratos. No espaço, eles são atendidos por veterinários, castrados e ficam à espera da adoção. Para estimular a adoção dos animais, a APAP começou a produzir ensaios fotográficos com eles. As fotos são publicadas nas redes sociais e tiveram uma excelente repercussão. Quase todos os animais que participam dos ensaios conquistam um novo lar. A ideia de fazer as fotos foi do publicitário Ângelo, que há dois anos é voluntário na associação. É legal porque, assim, os animais, diferente das pessoas, assim, é imprevisível. Então, a gente coloca um animal lá e, como é imprevisível, a gente não sabe com certeza o que vai acontecer. Então, dá fotos, assim, espontâneas, bem divertidas mesmo. As fotos mostram em detalhes a beleza e a fofura destes animais. Aqui é um lugar um pouco afastado da cidade, muita gente não conhece. Então, o nosso maior meio de divulgação é a nossa página no Facebook. E as fotos, elas são fundamentais, porque a gente posta as fotos lá, as pessoas se interessam, aí perguntam o endereço e a gente fala onde é, porque muita gente não conhece. E as fotos profissionais, elas são mais importantes, porque são fotos tratadas, mostram o animal de uma forma diferente e elas mostram que o vira-lata, ele pode ser tão lindo quanto o animal de raça. Na prática, essas fotos fomentaram mais a adoção? Como é que foi? A gente tem uma resposta muito boa. 90% dos animais que participam dos ensaios são adotados. Então, assim, a gente posta as fotos na página, as pessoas se interessam e vem aqui no final de semana, que são os dias de plantão. É muito interessante a interação, assim, do pessoal comigo depois, sabe, assim, elogiando e tal. Então, é legal, porque o fotógrafo quer, de certa forma, que as pessoas olhem e gostem do trabalho, né? Então, foi muito gratificante pra gente. Mesmo aumentando as adoções através das fotos, muitos animais da associação envelhecem nas baias, sem conseguir um lar. Fazer o índice de adoção aumentar é importante para manter o local funcionando. Isso porque a associação sobrevive de eventos e doações. E quanto maior o número de animais, maiores os gastos. E enquanto a gente estava gravando aqui na APAP, chegou mais um animal, que é esse gatinho que vocês estão vendo aí, ó. E quando chega um animal novo, ele precisa ser batizado na mesma hora. E hoje, como nós estamos aqui, essa função é nossa. Então, esse daqui vai ser o Silvio Santos, porque é machinho. Não é, Silvio? Vou deixar ele aqui dentro, guardadinho, à espera da adoção, não é? Aqui na APAP. Por que você ama tanto os animais? Ah, porque o olhar deles é diferente, eles são muito gratos, eles dão um amor pra gente que acho que nem um ser humano dá. E assim, eles ainda são muito maltratados, eles ainda são muito negligenciados. E assim, eles ainda são muito negligenciados, eles ainda são muito negligenciados.